A integração regional do Brasil com outros países da América do Sul é tema de um novo livro lançado pelo IPEA. A publicação trata das novas dimensões da integração e aborda assuntos que não costumam ser discutidos em pesquisas sobre o tema, como dimensão social e participativa. Para conversar sobre o tema, recebemos no estúdio Walter Desiderar, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e organizador do livro sobre o assunto. Participa conosco também Roberto Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Walter, eu vou começar por você. Em relação às novas dimensões da integração regional na América do Sul, quais são as oportunidades e os desafios com os quais o Brasil se depara? Eu vou falar um pouco do livro, para falar sobre isso. Então, o objetivo dessa obra, nós organizamos, são 10 capítulos que tratem das dimensões que vão além da dimensão econômica e comercial. Como a gente sabe, quando a integração foi lançada, principalmente no Mercosul, nos anos 90, ela tinha uma dimensão de pacificação das relações que vinham da época do regime militar e também tinha uma dimensão de fortalecimento das democracias na região. Mas, com o tempo, ele se tornou, com o regionalismo aberto, o foco principal foi o lado econômico e comercial, a parte de fluxos de comércio e investimento. Com a crise que aconteceu no final da década, que foi primeiro a crise asiática, depois a crise do real, a crise argentina, após essas crises, no começo da década dos anos 2000, em 2003, houve um relançamento do projeto a partir do Consenso de Buenos Aires. Então, novas dimensões foram colocadas para dentro da integração, digamos, de forma que pudesse avançar a integração no momento de crise. Então, essas dimensões, principalmente, que a gente tenta abordar no livro, nos diferentes capítulos, que são escritos por diferentes autores também, é a dimensão social, a dimensão política, a dimensão participativa, a dimensão distributiva e algumas outras, como a dimensão de infraestrutura e de investimentos. Professor Roberto, como é que o senhor enxerga essa questão dos desafios e das oportunidades do Brasil em relação à integração regional? O Brasil, desde como bem observou o Walter, desde a metade dos anos 80, ele passa a se voltar para a América do Sul. E o principal parceiro estratégico do Brasil passa a ser, desde então, a Argentina, que ano que vem completa 30 anos da amizade Brasil-Argentina. E nesses 30 anos, o que nós tivemos foi a superação de uma década perdida, no caso, dos anos 80, e quando o Brasil ingressa nos anos 80, com a temática do Mercosul, já nos anos 90, com a temática do Mercosul, o Brasil buscou os seus vizinhos para realizar um projeto de integração como resposta às transformações também sistêmicas, ou seja, às transformações na ordem econômica política internacional. O Mercosul, então, passa a ser visto, no começo dos anos 80, como uma reserva de autonomia para o Brasil. No entanto, ao longo dos anos 90, o Brasil busca incluir também outros países na integração, a partir do Mercosul, do Cone Sul, ao lado de Brasil, o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, os países membros, fundadores do Mercosul, e com países associados, como o Chile, busca depois o Peru, ou seja, o Brasil busca, na América do Sul, desde os anos 90, a conformação de uma zona de livre comércio. que será concluída em 2019. Walter, além dos acordos de paz, quais são os outros fatores que a integração regional entre os países proporciona? Bem, do ponto de vista social, o que você tem como iniciativas, o Instituto Social do Mercosul, que foi criado, e do ponto de vista participativo, foi criado dentro do Mercosul, as cúpulas sociais do Mercosul, você tem um mecanismo parecido na Unasul, e no governo brasileiro foi criado o mecanismo do Mercosul Social e Participativo, que busca trazer para a Presidência da República, junto com o Itamaraty, chamam movimentos sociais, ONGs, para escutar suas demandas do que eles esperam da integração regional. Então, essa é a dimensão social e participativa. Do ponto de vista da dimensão distributiva, foi criado no Mercosul, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que é um mecanismo de cooperação para o desenvolvimento, um fundo de cooperação para o desenvolvimento, de 100 milhões anuais, em que o Brasil aporta 70% desse valor, e ele é distribuído 48%, quase metade é para o Paraguai. Qual o objetivo disso? É de melhorar a infraestrutura desses países, de trazer uma convergência da capacidade produtiva deles, de maneira que se consiga realizar a integração produtiva, de que os países consigam fazer, que é uma agenda que ainda tem problemas, porque os países não têm complementariedade produtiva. Então, o instrumento do FOSEM é um instrumento importante para que você consiga levar aos países que têm menos recursos a infraestrutura necessária para que eles possam produzir produtos para trás da cadeia produtiva que possam ser integrados com a nossa produção industrial. Professor Roberto, tem aí uma questão de que esses assuntos, como a dimensão participativa, a dimensão social, como a gente já falou, não costumam ser tratados nesses estudos e nessas pesquisas sobre integração regional. Na sua opinião, como um professor, como um acadêmico da área, por que isso acontece? Por que esses assuntos demoraram tanto, ou têm demorado tanto para entrar em pauta? O Mercosul, ele continua sendo, desde a sua fundação em março de 1991, ele continua sendo eminentemente intergovernamental. Então, a participação social, inclusive no início do Mercosul, se nós pensarmos o setor empresarial, ele também foi bastante alijado nos primeiros anos do Mercosul. Então, essa construção, essa busca, com o nome de Mercosul participativo social, busca-se colocar a integração, digamos, descer um degrau a integração, sair do ambiente apenas diplomático, estatal, intergovernamental, e tentar levar para a sociedade. Então, por exemplo, nós temos um passaporte do Mercosul, esgrafado lá Mercosul. Assim como nos anos 70, a União Europeia também, a inspiração é da União Europeia nos anos 70. Um outro ponto importante é a questão do reconhecimento do diploma no Mercosul, de nível superior, mobilidade acadêmica. É importante que as instâncias, elas estão sendo criadas de participação, mas ainda não estão asseguradas. Como se dará essa participação? Por exemplo, será que o FOSEM vai ser usado para financiar passagens e hospedagens para que a sociedade civil se organize, através dos seus movimentos, as suas entidades, de maneira autônoma, de fato? Ou será que nós teremos, como aconteceu em Cochabamba, a primeira conferência, a cúpula social da Unasul, na qual os participantes foram selecionados pelos seus próprios estados? Então, por exemplo, no caso da Argentina, os participantes foram enviados àqueles que são simpatizantes com o governo. Então, a dimensão é importante, mas ainda estamos muito no início, não dá ainda para assegurar que o Mercosul venha a ser, digamos, abraçado pela sociedade de maneira cotidiana. Isso é o que se busca, é importante destacar essa iniciativa, ou iniciativas como essa, em que o Mercosul chegue de fato à sociedade civil, e não que a sociedade civil fique, desde 1991, gritando no lado de fora, em dimensões como ambiental, em dimensões como trabalhista, em dimensões como previdenciária, educacional, cultural, em outras dimensões que acabam, de todo modo, sendo muito reduzido ainda o papel da sociedade civil. Confira no vídeo algumas questões apontadas no estudo do IPEA. A semelhança de decisões de países membros do Mercosul em votos para resoluções da Assembleia Geral da ONU, a AGNU, cresceu ao longo dos anos. A informação está em uma pesquisa que analisou esse cenário até o ano 2012, antes da Venezuela entrar no bloco. Em 1991, 59% das nações votavam em convergência, ou seja, da mesma forma para uma determinada resolução, incluindo votos sim, não e abstenções. Em 2012, esse número tinha subido para 87% dos países, um aumento de 26%. O país que mais diverge nas votações da AGNU é a Argentina, que discorda das demais nações, principalmente nos temas que envolvem a questão nuclear, o Oriente Médio e os direitos humanos. Bom, Walter, a gente acabou de ver detalhes de um estudo que você fez. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é essa questão dessas votações, como cada país colabora e por que a Argentina é um país que diverge tanto. Bem, o estudo foca nessas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e o principal achado é que em 1991 havia 59% das resoluções havia convergência e isso passou para 87%. Essa divergência da Argentina, pegando uma análise histórica, de 91 para cá, o que eu pude encontrar nas resoluções principalmente é que nesse primeiro período, de 91 até 2002, a Argentina divergia dos demais, esses temas principalmente, porque ela tinha uma política externa alinhada com os Estados Unidos, era a política externa do governo Menem. A gente passou por política, nesse período, teve a política externa do governo Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Não eram políticas externas que eram estrategicamente contrárias aos Estados Unidos, mas elas não eram tão alinhadas como os argentinos foram. Então, nesses temas, a Argentina votava de uma maneira que era, inclusive, conflitante com a sua própria situação como país em desenvolvimento e que não tem armas nucleares. Por exemplo, ela votava contra resoluções sobre desarmamento nuclear, mesmo que ela não tivesse, então por que ela era contra? Porque era um alinhamento automático com os Estados Unidos buscando benefícios dessa relação. Essas resoluções ainda sobreviveram. Essas resoluções da Assembleia das Nações Unidas vão sendo reeditadas ano a ano, a mesma. Então, quando é uma questão importante internacional, no ano seguinte eles vão lá e reafirmam, para reafirmar o compromisso e aquela declaração. Então, elas reaparecem. Então, a Argentina continua votando com abstenção, mesmo com a mudança de governo, o fim do governo Menem depois da crise, no final e os governos Kirchner. Mas, então, a análise que se faz é que a permanência de algumas dessas, assim, elas são em função desse período anterior. Mas é que isso vem se reduzindo muito com a convergência ideológica, digamos, dos governos que ocorreu a partir de 2003, com o governo Lula aqui, lá o governo Kirchner, e depois com o Tabaré Vázquez no Uruguai e o Fernando Lugo no Paraguai. Professor, eu queria saber se a questão econômica, o atual momento econômico da Argentina, também colabora para essa mudança nas votações. Talvez a Argentina agora esteja mais alinhada aos outros países da América do Sul. E a questão econômica tem relevância aí? A Argentina, como o Walter destacou anteriormente, desde 2001 enfrenta uma grave crise econômica. E neste momento, ao contrário, a Argentina, ela tem buscado, no momento anterior que ela buscava a aproximação com o Brasil, parceiros estratégicos e os demais países da região, a Argentina, nesse momento, tem se voltado fortemente para a China. Então, uma espécie de, uma reedição, digamos, do ponto de vista econômico, não geopolítico, que o Walter falou do período de 91 a 2002, que a Argentina viveu em relação aos Estados Unidos como alinhamento automático, a China, nesse momento, passa a ser este país que a Argentina busca. A Argentina estreitar os seus laços econômicos e políticos com os chineses. Ao mesmo tempo, é importante que a Argentina, na sua grave crise econômica, ela tem mantido o diálogo permanente com o Brasil. Mas, no entanto, medidas como a da China, de aportar 10 bilhões de dólares diretamente nas reservas argentinas, para ela fazer frente à questão dos abutres, dos fundos abutres, em relação à sua reestruturação da dívida externa em dois momentos, em 2004, depois 2005, novamente, 2006. Então, nesse momento, a Argentina está procurando resolver mais os seus problemas internos do que a integração em si. E a integração parece ter pouco, nesse momento, a ajudar a fazer, em termos concretos pela Argentina, a não ser aportar, o Brasil aportar recursos, tal como os chineses o fizeram. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Walter, eu queria entender qual é o papel do Brasil na pacificação das tensões e dos conflitos regionais, nessa hora de cooperar com os vizinhos. O Brasil tem algum papel? Assim, historicamente, a gente não dá para dizer que o Brasil tenha tido esse papel, porque o Brasil sempre evitou ter essa, digamos, intervir nos vizinhos para não ser visto como um país imperialista, por ser um país com 50% do território da população e do produto interno, do continente. Mas, recentemente, o papel do Brasil não tem sido, ele tem buscado, em instituições regionais, que esse papel seja realizado, mas não como o Brasil sozinho. Então, por isso que foi criado o Conselho de Defesa da Unasul, por iniciativa brasileira, que tinha, entre outros objetivos, ter uma visão comum sobre segurança na região e que tivesse também uma instância, e aí a Unasul, de uma forma geral, também cumpre esse papel, em que, quando houvesse perturbações democráticas, principalmente da ordem democrática nos países vizinhos, inclusive foi criada uma cláusula democrática no Estatuto da Unasul, e que prevê, quando há um distúrbio da democracia em algum país, ele pode ser até, em último caso, ele ser suspenso da organização. E também quando houve perturbações da paz, como foi quando ocorreu entre a Venezuela, entre a Colômbia e o Peru, e o Equador, e que houve a incursão das Forças Armadas do Equador no território colombiano, e foi um momento muito difícil dos mais tensos, digamos, nos últimos 20 anos da América do Sul, e que você teve a participação da Unasul e também do Grupo do Rio na pacificação, de que não houvesse uma escalada à guerra, porque a Venezuela também se colocou ao lado do Equador, por causa dessa incursão, por causa da questão das PAC. Professor, o livro do IPEA, que trata da integração regional, faz uma análise dos acordos de segurança na América do Sul. Por que essa pauta é importante para os países, sendo que o continente sul-americano é comumente apontado como uma região do mundo com baixa incidência de conflitos internacionais? A América do Sul, de fato, é uma região pacificada, o Brasil tem fronteira com 10 países na América do Sul, e todas as suas fronteiras brasileiras, desde o início do século XX, com a resolução do Acre, com a Bolívia, o Brasil com a anexação, podemos dizer assim, com a compra, o tratado que levou o Brasil a ficar com o Acre, o Brasil tem a pacificação total com seus vizinhos. No entanto, as ameaças também, hoje, as ameaças são transnacionais, algumas dessas ameaças, e, portanto, vem de outras regiões para a América do Sul. Então, de fato, a América do Sul não enfrenta nenhum desafio imediato em relação à sua segurança, no que se respeita quando se apresenta a relação de defesa, porque defesa, a gente tende a pensar mais na questão militar, na questão territorial. Em termos de segurança, o conceito que tem sido trabalhado é o conceito multidimensional. Então, a segurança, ela pode estar ligada a questões humanitárias, a segurança pode estar ligada a deslocamentos populacionais, a segurança pode estar ligada à questão, por exemplo, de acesso a alimentos, a água. Então, hoje, as variáveis que envolvem o tema da segurança levam, dentro da Unasul, como o Walter bem destacou, por exemplo, a conformação de um conselho, a criação de um conselho de defesa sul-americano. Na América do Sul, qual seria para nós hoje o grande conflito? É a questão da Colômbia, ou seja, e o Brasil tem procurado participar, desde o governo Fernando Henrique, na resolução, se apresentando como um país neutro ou no sentido imparcial, por exemplo, após 2001, o atentado 11 de setembro, os Estados Unidos, eles exigiram, ou pelo menos cobraram dos seus parceiros mundo afora que diversos movimentos fossem classificados como terroristas. No nosso caso, aqui na nossa região, a Europa, por exemplo, classifica as FARC e o Exército de Libertação Nacional na Colômbia como terrorista. Então, portanto, o Brasil não. O Brasil, ao fazer isso, ao não seguir os Estados Unidos, o Brasil, portanto, se apresenta como aquele país que tem condições de ajudar e contribuir de fato para uma revolução definitiva para o conflito colombiano. Walter, lembrando aqui os novos telespectadores que estamos tratando de um livro que foi lançado recentemente pelo IPEA e que trata do assunto. E aí, eu queria que o Walter falasse aqui para a gente. Um dos acordos importantes para os países da América do Sul são os acordos energéticos, certo? Quanto a esse assunto, como é a relação do Brasil com os países vizinhos? Certo. A análise que a gente faz no primeiro capítulo do livro, a gente busca fazer uma comparação das iniciativas em segurança e das iniciativas em energia. E a grande diferença da posição brasileira nos dois temas é que no questão de segurança, o Brasil, como a gente comentou no último bloco, ele tem interesse em que haja um conselho regional e que as questões sejam discutidas para haver um fórum havendo problemas de segurança, você tem um espaço que você não precisa ir para uma instância global, você não precisa ir para uma ONU, você não precisa ir para a OEA, você tem uma instância regional para resolver. Então, esse é um assunto que é de interesse do Brasil de que haja uma instância regional. No caso dos acordos da parte de energia, o que se verifica é que esses acordos são predominantemente bilaterais. Então, são acordos de, por exemplo, de questão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, por exemplo, são entre os dois países vizinhos, é um acordo entre os dois de fornecimento e compra. E o Brasil, tendo duas grandes empresas estatais nesse setor, a Petrobras e a Eletrobras, a estratégia que foi colocada nos anos 2000 foi, principalmente, no caso da Petrobras, de internacionalização da empresa na América do Sul. Então, você teve as subsidiárias da Petrobras fazendo investimentos na Bolívia, na Argentina e em outros países. Então, o que se verifica do ponto de vista da integração é que o Brasil, como o principal país da região, o maior país da região, a maneira como ele se posiciona de acordo com os temas é determinante da maneira que se dá a integração. Então, por mais que seja do interesse de outros países e, por exemplo, a Venezuela, de que haja empresas regionais de energia, como isso não faz parte da estratégia brasileira e isso é determinante para que a integração no campo da energia se dê de maneira diferente do campo da segurança. Professor Roberto, a produção de energia na América do Sul pode ser dividida em três grupos, não é isso? Os que exportam, os que importam e os países de fluxo misto. Qual dessas condições é mais interessante para cada país e para o Brasil? A América do Sul é abundante a energia. É importante sacar isso no momento em que o mundo nós temos um grande, dois grandes novos consumidores, um é a China e o outro é a Índia. Então, portanto, a busca por recursos energéticos ela vem crescendo muito. Para se ter uma ideia, de 2000 a 2010, a China triplicou o seu consumo de energia. A China tem 100 bilhões de dólares investidos na América do Sul de 2005 a 2013. Metade desse volume de recursos está na Venezuela. Claro, 50 bilhões de dólares por conta do petróleo e da energia que ela está buscando. O Brasil, na região, o Brasil, ele possui, com o Paraguai, como nós sabemos, desde 1973, a usina de Itaipu, que passou a funcionar em 83, uma importante fornecimento de energia elétrica para o Brasil, qual ele consome 95%, empreendimento binacional. Com a Bolívia, o Brasil, desde 1999, tem o gasoduto, que o acordo, agora nesse momento, o gasoduto Brasil-Bolívia para o fornecimento de gás está em renegociação, que vence agora, daqui a cinco anos. Em função da seca, no Sudeste, aumentou o uso de termoelétricas e, portanto, mais gás é necessário. Então, o Brasil, ele tem uma relação de interdependência, tanto com a Bolívia, quanto com o Paraguai. Como bem disse o Walter, ou seja, no conjunto da região, o Brasil, ele busca, ele, internamente, na sua estratégia, com o desenvolvimento de novas hidrelétricas, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, mais novas hidrelétricas vão ser construídas no rio Tapajós. O Brasil busca, também, na frente do pré-sal, portanto, do petróleo, ele busca a sua autossuficiência de fato. É técnica, mas não é real, de fato, ainda, na sua realidade. Então, portanto, na região, o que nós temos é uma iniciativa do período Chaves, que não prosperou, que era a tentativa de formar uma única grande empresa na América do Sul. Mas, como nós vimos, que abriu e Lima no Pernambuco, que é entre Brasil e Venezuela, a Venezuela não cumpriu sua parte e, portanto, o Brasil tende a não levar adiante estratégias que sejam comum com a região. Antes da gente encerrar o programa, eu quero entrar aqui num outro assunto, que é o seguinte, a União Europeia proporcionou um avanço na integração regional com a promoção das quatro liberdades, circulação de bens, de serviço, de capital e de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco rapidamente, cada um, qual a importância de cada uma dessas liberdades para os acordos. Walter? Sim, essas são as, do ponto de vista teórico, quando se analisa a integração regional, são as quatro liberdades que um processo pode adquirir. Para que haja de fato essas liberdades, o processo de integração para avançar precisa ter alguma supranacionalidade. Então, é difícil analisar separadamente cada uma delas em processo de integração marcados pela intergovernabilidade. Certo. Professor, na União Europeia é como se é um modelo que acaba sendo a referência para se pensar muitas vezes o Mercosul, essas liberdades também não estão plenamente asseguradas. Por exemplo, os dez países que entraram após 2004 até os mais recentes, eles não podem circular livremente poloneses, húngaros, búlgaros, não podem circular livremente no mercado de trabalho europeu. Na América do Sul, o que nós temos no caso do Mercosul, é que você tem a livre iniciativa de capital, ok, a investimentos brasileiros na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e vice-versa. No caso de circulação de pessoas, é necessário ainda um visto de trabalho e também os diplomas de ensino superior ainda não são reconhecidos. Então, portanto, o processo de integração é um processo como nós vimos aqui de múltiplas dimensões e é claro que são países dependentes economicamente e que não tem capacidade ainda nesse momento de ter uma liberalização completa e total nessas quatro áreas. está certo. Walter Desiderar, professor Roberto, muito obrigada aos dois pela participação no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri